Emília Brás cresceu no moinho da família, junto à Ribeira do Tripeiro, no concelho de Castelo Branco. Foi lá que viveu até aos 5 anos, a altura em que o pai aproveitou a chegada da eletricidade à freguesia de Salgar do Campo para abrir uma moagem elétrica. A família comprou uma carrinha que permitiu a chegada a mais clientes e começou a expandir o negócio, vendendo rações, gás e seguros. Mas o velho moinho, que vem do tempo dos avós, não foi abandonado e Emília Brás começou a recuperá-lo há poucos anos. Cada canto do moinho dá para contar uma história, algumas marcadas pelo sacrifício. Houve um dia que me lembro de eu estar a contar para a minha mãe que veio uma enxurrada e transportou um tipo de molho de silvas. Mas essas silvas entraram na boca das calos, foram através da água transportadas para o rodízio e ele estava-se levantado durante a noite e desfile-se tudo. Para tirar as silvas do rodízio. Para retirar as silvas, para continuar a fazer a transformação dos cereais, para no próximo dia essa transformação, ou seja, essa farinha ser entregue com as fregueses. Mas o moinho foi também um ponto de encontro para amizades e negócios. Os pastores, portanto, que andavam por aqui, por estes montes, vinham e na altura do verão os rebanhos acarravam debaixo das oliveiras e eles vinham para baixo do nosso pilheiro a jogar às cartas. O meu pai tinha lá uma pipa com 93 rão, muitos de vinho. Eles bebiam um copo. Pronto, olha... Fez aqui muitos amigos, portanto. Fez aqui muitos amigos. E, além disso, eu também pescava, fazia uma miga de peixe. Muita gente diz que ninguém faz uma miga de peixe como o meu pai fazia. Fez aqui muitos amigos e fez aqui muitos negócios. Muitos negócios mesmo. Mas isto parecia um pouco. Parecia mesmo um pouco. Esta e outras histórias podem ser ouvidas no próximo domingo, no âmbito das comemorações do Dia Nacional dos Moinhos. Segundo a rede portuguesa de moinhos, a ação tem como objetivo chamar a atenção dos portugueses para o inestimável valor patrimonial dos moinhos tradicionais. Então, vamos lá. Obrigado.